Nós sabemos que se trata de uma grande equipe, não somente pelos resultados, mas pela performance que eles vêm fazendo durante a competição. A Aleman da Latiméu Bagus, não via a performance Bagus de Dalarmo Competici. Eles começaram, eu lembro bem, eles começaram a competição nos primeiros três jogos e eles não conseguiram vitórias, deram uma rateada e desde então eles levantaram uma sequência e estão nessa sequência até agora. E agora a responsabilidade sempre vai ser deles, eles são o líder da competição, eles têm uma invencibilidade para sustentar e nós precisamos fazer o nosso jogo acontecer, porque nós também temos objetivos, como eu já falei, dentro da competição. Mas também temos uma responsabilidade de Arema, porque eles são o número 1 de classement. Então, nós também estamos com aIncidade para que possamos fazer o nosso jogo. E que possamos em tivésias que ainda mais gostam. Muito obrigado. O que a gente precisa fazer para tomar cuidado com arema? O que a gente precisa tomar cuidado com arema? O que nós vamos jogar contra eles? Quais são os perigos deles? Opa! Estão todos. Eles têm um grande goleiro, eles têm uma defesa que leva poucos gols, eles têm meio campo que se movimenta bastante e tem um ataque eficiente. Então, a atenção é em todos os setores, como todos os jogos são. O arema é uma equipe que procura, propõe um jogo e está sempre atento nos mínimos detalhes. Então, sempre o detalhe do jogo deles é o detalhe que faz a diferença na partida. O arema é uma equipe muito bem preparada, com bons jogadores, mas nós vamos também focados para surpreendê-los da melhor maneira possível. Obrigado. Obrigado.